Olá, muito bom mesmo trazer até você algumas das leis universais pelas quais a infinita inteligência usa para tornar realidade seus sonhos, desejos e projetos. Todo o conteúdo deste canal J. Carlos de Andrade CLW é voltado à missão de trazer até você novos paradigmas embasados pela ciência da mecânica quântica que deixa-nos claro a necessidade de adotarmos uma postura e visão espiritual sobre nossa passagem por esta dimensão, tal como era bem conhecido por povos antigos e mentores espirituais em várias partes do mundo. Eu, o intérprete amador destas leituras, sou imensamente agradecido a você pelo apoio, seja por inscrever-se no canal, deixar seu comentário e ainda o like na publicação. Quer baixar este conteúdo em PDF? Acesse o site Escola da Luz, cujo link consta na descrição. Este é o fascículo 9 A Lei do Perdão Do autor Dr. Raymond Hollivel A tradução é de Marcos Trombeta E a leitura é amadora De J. Carlos de Andrade Para publicação exclusiva do canal J. Carlos de Andrade CLW No Youtube A lei do perdão Perdoe e você será perdoado Lucas 6, 36 Existem coisas cruciais na vida que exigem grandes qualidades humanas Nosso maior medo é que o homem não será capaz de cumprir com a demanda de hoje A falta de um grande equipamento de caráter é realmente um perigo em qualquer tempo É no agora e aqui que o mundo precisa de ajuda de grandes mestres tais quais foi Jesus Cristo Jesus ensinou sobre a grandiosidade do caráter para seus discípulos Com tamanha grandiosidade dentro dele Ele era muito mais que um simples pastor Ele era o supremo professor Ele não apenas apontava o caminho Mas ele foi à frente mostrando o caminho Nas horas de grande estresse Ele mostrou-se mais poderoso do que Pilatos O governador de toda a Judéia Ou Caifás O supremo sacerdote e líder da igreja Ou qualquer um Ou todos os escribas E todos os fariseus É verdade que por um momento Eles tiveram poder sobre o seu corpo Ou experimentaram Ou condenaram a cruz A sentença máxima que poderia ser dada a alguém Mas mesmo assim Em todos os momentos A sua mente e o seu espírito Comandaram eles Eles o arrastaram pelas ruas Amarrado como um prisioneiro Eles o pregaram a uma cruz No Monte Carvalho Mas ele Olhando para eles lá de cima Viu sua pequenez mental Chorou Dizendo Pai Perdoe-os Eles não sabem o que fazem Um homem que é grande o suficiente Para perdoar É sempre maior do que o perdoado Ele é superior Ele é maior que o seu adversário Pedro, o discípulo Estava muito perplexo Ao ouvir uma das grandes lições do mestre Ele levantou a questão A qual é base dessa lição Voltando-se para Jesus Ele perguntou Senhor Até quantas vezes Deverei perdoar meus irmãos Até sete vezes? Esse era sem dúvida Um grande gesto da parte dele Pois segundo a lei Jesuíta A qual ele conhecia Permitia ao homem Ser perdoado apenas três vezes Isso era mais do que duas vezes O que a lei recomendava Então Pedro acreditou Que o Senhor Concordaria com a sua extensão da lei Do perdão Mas ele ficou mais perplexo ainda Quando Jesus respondeu Eu vos digo Não até sete Mas até setenta vezes sete Tal período Poderia ser indefinido Então Através da resposta Concluímos que não existem limites Ou restrições Para o perdão A qualidade do perdão Deve ser infinita Assim como a da fé Esperança e amor Os ensinamentos de Jesus Em referência ao poder do homem De perdoar pecados São Eu acredito Acima do entendimento De todos os mandamentos Como se fosse uma regra Existe uma separação Entre o pecado E seus muitos efeitos Quando um homem peca Nós fomos ensinados a pensar Que isso é um trabalho Para o ministro Ou pastor O padre Que será chamado para orar Pelo pecador Quando um homem Fica doente Ou estressado Na mente Ou em seu corpo Devido aos efeitos Provocados por seus pecados Nós chamamos O médico O doutor Então Dedica-se a tratar Ou reparar o corpo E a amenizar O sofrimento Isso Na melhor hipótese Nós sabemos Que é uma medida Temporária Pois nenhuma melhora Ou permanente cura Poderá ter efeito Até que o doutor E o chefe religioso Trabalhem juntos Jesus Era um mestre Médico Porque ele Tratava o pecado E com a doença Juntos Quando eles Trouxeram um homem Ante ele Que sofria De paralisia Jesus Falou de perdoar Os pecados Do homem Para que ele Fosse curado As pessoas Que o haviam Trazido E ouviram Falando isso O questionaram Eles disseram Quem é esse Que fala Blasfêmias? Quem mais Poderá Perdoar Pecados Além de Deus? Eles Não Entendiam Como Ele Poderia Considerar Pecados Como Causa Da Paralisia Porém Existem Ainda Hoje Alguns Não Muito Avançados Que Querem Acreditar Que Tal Doença É Causada Por Problemas Físicos Ou Alguma Desordem No Organismo Do Que Aceitar A Possibilidade De Isso Ser Um Desleixo Mental Ou Espiritual Jesus Ensinou Claramente Que se Você Perdoar O Pecado O Efeito Da Ação Do Perdão Será Absorvida Como Ideias Naturais E Saudáveis Assim Como A noite É Absorvida Pela Luz Do Sol A Escuridão Desaparece E A Luz Do Dia Brilha Sobre Todos Da Mesma Forma Quando Ideias Naturais E Saudáveis Preenchem A Mente O Corpo Entra Nas Mesmas Condições Então Homens E Mulheres Evoluídos Que Estão Usando Esse Processo Para Proporcionar Curas Através De Processos Mentais E Espirituais Não Estão Nos Apresentando Nada De Novo Eles Estão Meramente Usando Aquilo Que O Mestre Ensinou E Meramente Os Ensinando Mais Abertamente Jesus Ensinou Que O Local Originário De Toda Ação É Na Mente Ele Disse Resumindo Que Onde Existe Luxúria No Coração Existe Um Pecado Mesmo Que O Ato Nunca Tenha Sido Cometido Em Outra Ocasião Ele Falou Sobre A Origem Do Pecado Estar Na Mente Antes Do Ato Ser Cometido Ele Disse Pois Vem Do Interior Do Coração Do Homem Procedem Pensamentos De Maldade Adultérios Assassinatos Furtos Enganos Blasfêmia Orgulho Loucura Todas Essas Coisas Más Vêm De Dentro Onde Elas Corrompem O Homem Os Cientistas Confirmaram A Verdade De Que O Corpo Do Homem É Movido Por Sua Mente Que Todas Suas Funcionalidades São Governadas Pelos Pensamentos Predominantes Quer Sejam Pensamentos Subjetivos Ou Objetivos Aqueles Que Estudam O Processo Mental Descobriram Que Todas As Condições Do Corpo São Criadas Ou Causadas Pela Mente É Sabido Que Toda Criação E Qualquer Em Todas As Formas É Governada E Sujeita A Uma Lei Porém Quando Mal Usada Ao Inverso Ou Violada A Lei Esse Erro É Chamado De Pecado Um Pecado É Um Erro Um Engano E Um Equívoco Um Erro É Sair Um Pouco Fora Ou Desobedecer A Lei Seja Essa Lei Mecânica Ou Espiritual A Correção É O Único Método De Correção Ou De Apaziguar A Lei No Entanto Arrependimento E Perdão São Os Únicos Caminhos Disponíveis Para Alterar E Corrigir O Erro Eles São O Único Caminho Para Liberar O Homem De Sofrer As Terríveis Consequências Pelo Erro Eles São O Único Caminho Que Lhe Permitirá Ficar Em Acordo Ou Em Harmonia Com A Lei O Perdão Dos Pecados Significa Que Nós Precisamos Esquecer Deixar Deixar Para Lá E Liberar Aquele Pensamento Ou Pessoa Ou Condição Que Cometeu O Pecado Isso Significa Abandonar Ou Deixar Para Lá As Coisas Que Você Não Deveria Fazer Abandonar Ou Deixar Para Lá Os Pensamentos Ou Ideias Erradas É Ser Absorvido E Liberado Dos Efeitos Do Pecado Perdão Perdão É A Primeira Exigência Que Permite Que O Homem Esteja Em Harmonia Com A Lei Do Seu Ser Nós Podemos Perguntar Quem Pode Dizer O Que Essa Lei É Qualquer Um Que Estude O Homem Como Um Ser Em Ambos Os Sentidos Físico E Mental Conhecerá A Lei Se Uma Pessoa Tentar Aprender A Lei Estudando Apenas As Ações Físicas Ou Os Resultados Apenas Do Pecado Poderá Não Chegar A Lugar Algum Provavelmente Ficará Andando Em Círculos E Isso Será Inútil E Fútil Se Ela For Mais Fundo E Estudar A Causa E Aquilo Que Promoveu O Pecado Ela Irá Conseguir Resultados Ela Deverá Analisar O Caso E Procurar Por Alguma Coisa Ou Condição Escondida Esquecida Como Como Um Abalo Por Exemplo Que Poderá Ter Causado A Doença Então A Menos Que Esse Pensamento De Abalo Seja Arrancado Do Subconsciente Ou Da Memória Essa Condição Continuará Aparecendo De novo E De novo Não Importa O Quanto De Remédios Que Possam Estar Sendo Usados Para Combater A Dor Como As Ervas Daninhas No Jardim Se Você For Até Elas E Quebrá-las E Jogá-las Fora Cada Vez Que Elas Aparecerem Diante De Seus Olhos Elas Poderão Desaparecer Por Algum Tempo Mas Logo Voltarão Porque Elas Não Foram Arrancadas Com Raiz E Tudo Ervas Daninhas Precisam Ser Arrancadas Completamente E Serem Destruídas E Permanentemente Removidas Um Médico Notório Falou Em Frente A Um Grupo De Médicos Sobre Esse Assunto Do Pensamento Ser A Fonte Das Doenças Ficou Grafado Sua Última Recomendação Ao Final Aspas Tumores E Cânceres Anormais São Devido Ao Longo Período De Tristeza E Ansiedade Reprimida Fecha 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 Outra Forma De Dizer Isso É Que As Doenças São Devidas As Grande Quantidade De Pensamentos De Pecado Sendo Sufocados E Suprimidos Dentro De Nossas Mentes Se Esse Estado É Tão Destrutivo Seria Muito Sábio Para Nós Sondar Em Nós Mesmos E Perceber Os Efeitos Que Nossas Emoções Têm Sobre Nosso Organismo Físico Depois Vamos Procurar Qualquer Caminho Possível Ao Nosso Comando Para Superar Nos Abandonar Nos E Deixar Nos Para Lá Todas As Emoções Que Têm Um Efeito Debilitante E Destrutivo Outro Líder Da Psiquiatria Disse A Grande Maioria Dos Casos De Distúrbio Mental Do Tipo Funcional É Devido Ao Senso De Culpa Fecha Aspas Existem Alguns Pensamentos Alimentados E Nutridos Que Precisam Ser Perdoados Geralmente Uma Mente Doente Teme Livrar-se Deles Ou Perdoá-los Isso É Natural Pois Se Eles Forem Capazes De De Deixar Para Lá E Esquecer Os Pensamentos Temidos Eles Não Mais Poderão Ser Doentes Mentais O Professor Gates Do Laboratório De Psicologia De Washington D.C. Em Um Experimento Testando As Emoções E Ações Do Corpo Descobriu Alguns Resultados Bem Interessantes Ele Descobriu Cerca De Quarenta Emoções Negativas E Muito Mais Do Que Isso Eram As Boas Dentre Todas As Más Emoções Ele Disse A Reação Da Culpa Era A Pior Essa Dedução Foi Conseguida Devido A Uma Análise Química Da Transpiração Do Corpo Uma Pequena Porção De Transpiração Sobre O Efeito De Cada Uma Das Más Emoções Foi Pego E Testado As Emoções Negativas Mostraram Uma Forte Reação Ácida Nos Testes Agora Se Você Puser Um Pouco De Ácido Em Sua Carne Você Sabe O Que Acontecerá O Ácido Irá Queimar E Se For Permitido Deixar Que Continue Queimando Ele Irá Provocar Um Grande Sofrimento E Acabará Destruindo Os Tecidos De Sua Carne É É Exatamente Essa A Razão Que Está Afetando O Tecido E O Organismo Do Corpo Quando Esses Pensamentos Destrutivos São Permitidos Se Abrigarem Em Nosso Interior E Gerarem O Veneno O Qual Eventualmente Nos Enfraquece E Destrói Nosso Corpo Um Sábio Médico Um Dia Recebeu Um Telefonema Onde A Pessoa Lhe Disse Que Já Havia Ido A Vários Médicos Hospitais Mas Mesmo Assim Ainda Não Havia Conseguido A Cura Na Verdade Estava Ficando Pior E Em Adição Ao Mal Original Ele Estava Tendo Uma Crescente Condição De Melancolia Acompanhada De Tendência Ao Suicídio O Médico Percebendo Que Ele Estava Procurando A Cura Tomou A Decisão De Tratar O Caso Cuidando Da Mente Do Cliente Ele O Questionou E Analisou Cada Questão Com Cuidado Depois De Um Tempo Ele Ganhou A Confiança Do Seu Paciente E Descobriu A Real Causa Secreta De Sua Longa Doença Muitos Anos Antes Esse Homem E Seu Irmão Eram Sócios Em Uma Empresa E Esse Homem Tinha Se Apropriado E Perdido Algum Dinheiro Que Por Direito Pertencia A Seu Irmão Ele Foi Usado De Uma Forma Que Seu Irmão Não Poderia Encontrá-lo Nem Que Ele Fizesse Uma Investigação Eles Mais Tarde Separaram A Sociedade E Ele Se Aposentou Do Trabalho Mas Como Ele Disse Ele Não Conseguia Jamais Se Perdoar Por Ter Pego O Dinheiro Ele Gostaria De Devolvê-lo Mas Não Poderia Fazê-lo Sem Que Seu Irmão Soubesse A Verdade Ele Disse Que Não Era O Medo Da Punição Judicial Que O Atormentava Mas Sim A Possibilidade De Perder A Afeição Do Seu Irmão Eles Sempre Foram Inseparáveis E Devotados Era Por Essa Razão Que Ele Tinha Medo De Confessar Sua Culpa E Fazer As Pazes De Qualquer Forma O Médico Explicou Que A Coisa A Ser Feita Era Livrar-se De Sua Pressão Escondida A Única Maneira De Fazer Isso Seria Chamar O Seu Irmão E Contar A História Toda O Paciente Ao Contrário Da Sugestão Foi Para Casa Para Pensar Sobre O Caso Três Dias Depois Ele Ligou Para O Médico Afirmando Que Ele Passou Três Dias Terríveis Sem Dormir A Noite Trabalhando Com Ele Mesmo E Ele Havia Decidido Que Iria Visitar O Seu Irmão Ele Estava Em Tal Estado Mental Que Ele Sabia Que O Tratamento De Seu Irmão Ao Saber Que Ele Era Um Ladrão Não Poderia Ser Pior Do Que O Sofrimento Que Ele Estava Passando Ele Contou A Seu Irmão A História E Para Sua Surpresa O Seu Irmão O Abraçou E Regozijou Se Com Ele Que Ele Havia Tirado Isso Da Sua Mente Foi Um Tempo De Muita Alegria Para Eles Pois Aquela Nuvem A Única Nuvem Na Vida Deles Havia Desaparecido O Céu Estava Limpo Novamente E A Restauração Da Saúde Do Cliente Foi Milagrosa Para Aqueles Que Não Entendiam O Que Havia Sido Feito Através Do Arrependimento E Do Perdão O Homem Havia Feito O Que Jesus Havia Recomendado A Mulher A Qual Ele Salvou Do Apedrejamento Segue Teu Caminho E Não Voltes Mais A Pecar A Raiz De Toda Mágoa Havia Sido Arrancada De Sua Memória Sua Mente Estava Livre Para Ter Pensamentos De Saúde Felicidade E De Alegria Isso Permitiu Ao seu Corpo Ser Rapidamente Curado Para Muitos Isso Pode Parecer Um Milagre Mas Não É Mesmo Isso Foi Apenas Uma Lei Natural Operando De Uma Maneira Natural E Irrestritamente Nos Deparando Com Tais Fatos Nós Podemos Compreender Mais Profundamente Por Que Jesus Tão Frequentemente Falava Do Perdão Dos Pecados Ele Conhecia A Lei Do Perdão E Ele Sabia Da Importância Vital Que Ela Exerce Na Vida De Todas As Pessoas Quanto Mais Estudarmos Isso Mais Maravilhados Nós Ficaremos Com A Simplicidade E Perfeição De Seu Cumprimento Nós Devemos Esquecer Pois Como Salomão Nos Disse Um Pecado Esquecido É Um Pecado Perdoado Devemos Esquecer Deixar Para lá Algumas Partes De Nossa Disposição Que Não É Um Ganho Nem Alguma Coisa Prazeirosa Para As Pessoas Ao Nosso Redor Em Troca Nós Estaremos Reparando A Brecha Onde Pisamos Na Bola Cometemos Um Erro Ou Pecamos As Ervas Daninhas Não Recolhem-se Com O Tempo Ao Contrário Elas Irão Aumentar E Crescer Mais Fortes Até Elas Acabarem Com Todas As Flores A Mesma Coisa Acontece Com Nossos Pensamentos De Pecado No Jardim De Nossa Memória Eles Precisam Ser Eliminados Cortados E Destruídos Para Que Então Apenas Os Pensamentos De Saúde E Alegria Possam Crescer Um Homem Homem Pode Ter O Hábito De Beber Demais E Não Ser Somente Miserável Por Dentro Mas Causar Muita Infelicidade Em Sua Casa Ele Ele Deseja Superar O Hábito Pecador Ele Recebe Toda A Ajuda De Seus Amigos E Daqueles Que O Amam Para Que Resista Ao Desejo De Beber Por Vezes E Vezes Ele Supera A Tentação E Depois Cai Repetidamente A Sua Família O Ajuda E O Encoraja A Parar Finalmente Ele Chega Ao Ponto Que Ele Não Tem Mais A Ânsia Então Ele É Capaz De Esquecer O Desejo De Beber E Superar Seu Efeito Picador Então Ele Esquece Não Apenas Um Drink Mas O Desejo De Beber Quando O Homem Esquece A Ideia Que Desperta O Desejo E O Leva Às Ações Físicas Então E Somente Então A Lei Do Perdão O Levanta E O Liberta Do Efeito Debilitante Um Pecado Esquecido É Um Pecado Perdoado Quando O Pensamento Ou Ideia Que Leva Ao Pecado É Corrigida Jesus Explica A Verdade Claramente Dizendo Todo Todo Homem É Tentado Quando Ele Se Aproxima De Sua Própria Luxúria E É Tentado Tendo A Luxúria Sido Despertada Abre-se Espaço Para O Pecado Fecha Aspas Expondo De Uma Forma Mais Simples Isso Significa Que Todo Homem Quando Ele Alimenta Uma Ideia Que É Errada Destrutiva Ou Mal E Ele A Mantém Na Cabeça Geralmente Ela Torna-se Um Fato Quando Ele Deseja Superar Uma Condição De Pecado Ele Não Deve Perder Tempo Lutando Contra O Fato Mas Corrigi-lo Esquecê-lo Deixá-lo De lado Perdoar A Ideia Que Deu Início A Isso Essa É A Erva Daninha No Jardim Que Precisa Ser Arrancada Topo Tronco E Raiz E Tudo Deve Ser Completamente Destruído Em Outra Passagem Nós Encontramos Jesus Novamente Repetindo A Lei E Com Algumas Explicações Em Seu Discurso Ele Disse Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Fecha Aspas Essa Lei Tem Tem Nos Seguido Através Do Tempo E Hoje Em Dia Falamos Sobre Ela Como Se Ela Fosse Algo Novo Nós A Chamamos De Psicologia Moderna A Lei Afirma Que Certas Ideias Devem Ser Dissolvidas E Apagadas Da Mente Com O Propósito De Que Outras Ideias Ou Novas Ideias De Diferente Caráter Possam Substituí-las Isso Também Pode Ser Explicado Com O Exemplo Da Garrafa Que Está Cheia De Água Suja E Precisa Primeiro Ser Esvaziada Para Depois Podermos Preenchê-la Novamente Com Água Limpa Jesus Falou Sobre Isso Quando Ele Disse Não Se Deve Por Vinho Novo Em Odres Velho Para Que Não Se Percam Os Odres E O Vinho Fecha Aspas Por Exemplo Se Você Mantém Em Sua Mente Que Alguém O Ofendeu Ou Te Tratou Com Injustiça Você Não Poderá Se Livrar De Sua Ofensa Ou De Sua Falta De Justiça Enquanto Você Manter Aquele Pensamento Em Sua Enquanto Consciência Frequentemente As Pessoas Reclamam Que Elas Não Entendem Claramente Ou Conseguem Iluminação De Espírito Assim Como Outras Pessoas Dão Testemunho Você Precisa Apenas Procurar Em Suas Memórias E Encontrar A Causa Se Você Não Consegue O Entendimento Que Você Espera Primeiro Procure Em Sua Mente Por Pensamentos Escondidos Não Perdoados Que Têm Se Aninhado Fora De Sua Percepção Seus Pensamentos Têm Sido Alimentados Com Ressentimento Que Você Guarda Contra Alguém Ou Alguma Condição Você Tem O Sentimento De Que Você Foi Desprezado Por Alguém A Lei Diz Se Não Perdoarmos Os Erros Daqueles Que Nos Ofendem Também O Nosso Pai Não Irá Perdoar Os Nossos Erros Fecha Aspas Nós Criamos As Condições Em Nossas Vidas Conforme Nós Respondemos As Demandas Da Lei Algumas Pessoas Perguntam Se Nós Acreditamos Em Cancelar As Dívidas Monetárias Daqueles Daqueles Que Nos Devem Ou Literalmente Nós Deveríamos Perdoar As Dívidas De Nossos Devedores No Último Mês Um Monte De Pessoas Apareceu Na Primeira Página Dos Jornais Porque Anunciaram Que Eles Haviam Rasgado Todos Os Seus Cadernos Com Os Nomes Dos Seus Devedores Isso Eliminou As Dívidas Bem Os Devedores Agradeceram Em Voz Alta Por Alma Tão Generosa Mas Eles Voltaram A Comprar Novamente Na Mesma Loja Ou Boutique E Pediram A Eles Que Os Cobrassem Em Outras Palavras Eles Estavam Agradecidos Por Terem Sido Liberados De Suas Dívidas Mas Eles Não Perceberam Nenhuma Diferença A Não Ser Que Agora Poderiam Abrir Uma Nova Conta A Resposta É Que Enquanto Nós Acreditarmos Na Necessidade E Realidade Da Dívida Tal Dívida Continuará A Existir Enquanto Nós Acreditarmos Em Débitos Nós Iremos Continuar Em Débito E Continuar Colecionando Todos Os Encargos E Dores De Cabeça Que Vem Com Eles Aquele Que Em Seus Pensamentos Verdadeiramente Não Liberta Todo Homem Que Tem Algum Débito Com Ele Acaba Ele Mesmo Caindo Em Débito Se Nós Enviarmos Recibos A Todos Aqueles Que Nos Devem Nos Livramos Nós Das Obrigações Das Dívidas Não A Assinatura Nos Recibos Não Elimina A Ideia Das Dívidas De Nossa Mente Primeiro Nós Devemos Apagar De Nossas Mentes A Ideia De Que Alguém Nos Deve Alguma Coisa Isso Irá Nos Conduzir A Uma Nova Atmosfera Onde Na Nós Semeamos Sementes Ou Ideias De Abundância Para Aqueles Que Nos Devem Dessa Forma Aqueles Que Nos Devem Terão Suas Mentes Férteis Para Terem Mais Pensamentos De Abundância Quando Eles Pegarem O Espírito Do Fluxo Livre Do Pensamento De Prosperidade Eles Ficarão Felizes Em Pagar Suas Dívidas E Tudo Aquilo Que É Nosso Por Justiça Virá Até Nós Carinhosamente Em Outras Palavras Quando Nós Libertarmos A Nossa Mente De Todos Os Pensamentos De Dívidas E Focarmos Mais E Mais Na Realidade De Plenitude Nós Logo Seremos Fortes O Suficiente Para Superarmos As Dificuldades E Enviarmos Pensamentos De Prosperidade Para Aqueles Que Nos Devem Assim Que Eles Se Libertarem Dos Pensamentos De Limitações E Falta Eles Irão Atrair Mais E Mais Substância Com A Qual Eles Podem Pagar Suas Dívidas Dessa Forma E Apenas Dessa Forma Os Débitos Poderão Ser Permanentemente Cancelados Aplicando A Lei Do Perdão Ambas As Partes Preocupadas Irão Ser Libertadas De Uma Consciência De Débito Para Uma Consciência De Prosperidade E A Prosperidade E A Plenitude Irá Aparecer Todo Todo mundo Deve Em Algum Momento Seguir Pelo Caminho Do Perdão Nós Precisamos Aprender A Viver Essa Lei Ela Deve Ser Importante Para Para o Mestre Ensinar Que Não Existe Esperança De Perdão Para Aquele Que Não Perdoa Somente Na medida Que Perdoamos Seremos Seremos Perdoados Nós Precisamos Fazer O Primeiro Esforço Nosso Desejo Deve Abrir O Caminho Para O Nosso Perdão Nós Devemos Pedir Mais Da Lei Do Que Somos Capazes De Estender Para Nós Mesmos Ou Para Nossos Irmãos A Menos Que Provemos Da Lei Vivendo A Nós Não Podemos Ter Esperança De Ganhar A Grandeza De Caráter Que A Vida Exige Enquanto Ponderarmos Sobre Esse Pensamento Nós Deveríamos Nos Perguntar Se O Mestre Estava Olhando Para O Futuro Para A Importância Do Perdão Nos Dias De Hoje A Verdade É Mais Profunda A Cada Dia Quando Nós Nos Lembramos Da Rivalidade Que Prevalece Em Cada Loja Ou Escritório Quando Nós Vemos A Inveja Que Divide Os Vizinhos Quando Nós Observamos Os Ciúmes Tanto Escolar Quanto Profissional Quando Nós Temos Conflitos E Discussões Em Nossas Casas Nós Vemos O Solene Porém Simples Ensinamento Do Perdão Batendo Forte Em Sua Vida E Na Minha Se Nós Não Pudermos Perdoar Nós Devemos Saber Que Temos Uma Pequena Alma Intocada Pelos Ensinamentos Do Mestre Esses São Os Nossos Testes Diários Pois Eles Estão Na Escola Do Perdão E Essas São As Lições Das Quais A Vida É Aprendida Caros Inscritos E Ouvintes Este É O Término Da Leitura Deste Facículo A Lei Do Perdão Aguarde Para Breve A Leitura Dos Demais Facículos Desta Obra Muito Obrigado Pela Sua Atenção E Ainda O Compartilhamento Até Breve